E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Em A Fazenda 2020, Mariana e Jaqueline debateram sobre a postura de Lucas Maciel dentro do reality. A modelo avaliou o apresentador como o maior jogador. E ele não tá errado, assim como estou falando com você. Estou falando com o Brasil, disse. Ele se dá bem com todo mundo e está super dentro do jogo, analisou. Mariana tentou mudar o assunto, mas Jaqueline voltou a falar sobre a roça. Será uma das maiores emocionantes dessa roça. A Mirella votar em mim, tudo bem. A Raíssa votar em mim, também. Agora, acho que o resta 1 é ainda mais emocionante que a própria votação. Eu posso votar em você, sabendo que ninguém mais votar. Por exemplo, agora, o resta 1, se eu não te salvar, a probabilidade de você ir é maior. Então, estou dizendo, em outras palavras, que tudo bem. A pessoa ir porque eu tenho outras prioridades, disse. O cantor afirmou que foi o resta 1 que errou. E ele disse, se errar de novo, pega o banquinho e dou na sua cara. Ainda sou expulso. E aí, galera, o que você achou da conversa de Mariano e Jaque? Será que Lucas Maciel é um jogador mesmo como eles tantam fala? Já vou pedindo a vocês encarecidamente que deixe seu like, seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.